E a primeira pergunta que eu faço para você hoje, quantos anos mesmo de medicina? 24 anos. 24 anos atendendo pacientes, né? Existe algum medicamento que não cause efeito colateral? Não, todos os medicamentos causam efeito colateral, com certeza. Vou repetir a pergunta. Existe algum remédio que não cause efeito colateral? Não, na verdade tem medicamentos, primeiramente aí, dá uma boa noite aí a todos, os teus telespectadores, né? Mas com certeza os medicamentos todos eles têm efeitos colaterais que variam desde reações leves, brandas, até reações muito graves. Qualquer medicamento, mesmo esses medicamentos que a gente usa no dia a dia, como anti-inflamatórios, como medicamentos analgésicos. Aquele remédio para dor de cabeça que tem muita gente que toma todo dia, aquele remédio lá, o relaxante muscular também, que a gente, que eu até falei que era meio inocente, esses também causam efeitos? Todos esses causam efeitos colaterais. Medicamentos que estão sendo muito utilizados nesse período da pandemia, que são os ansiolíticos e antidepressivos, tem muitos efeitos colaterais no médio e longo prazo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas muitas vezes tomam isso aí igual tomar água. E tem os perigos que a gente tem que ter cuidado. Então aqui eu lembro da palavra automedicação, que as pessoas, não, vou tomar aqui, tô com uma dorzinha, e nem faz nada, né, pra diminuir. De repente aquela dor de cabeça, se você fazer um repouso de 10 minutos, fazer uma meditação, entrar ali no seu quarto, ficar quietinho, tomar um copo d'água, ou até mesmo dar aquela espreguiçada, uma caminhada, tirar o calçado, de repente aquela tensão já alivia. E a pessoa prefere tomar ali um relaxante muscular, né? Com certeza. Então automedicação sem chance. Sem chance. Muitas pessoas tomam medicamentos por conta própria, sem se dar conta dos potenciais efeitos colaterais. E muitos, aliás, tanto no Brasil quanto no mundo, nos países ocidentais, a hiatrogenia por conta de medicamentos e automedicação corresponde à terceira causa de morte no Brasil e no mundo todo por hiatrogenia. Ou por medicamentos que são prescritos de forma equivocada, ou porque a pessoa se automedicou sem consultar um médico e aí acabou tendo efeitos colaterais potencialmente graves. Vamos repetir aqui. Talvez você não prestou atenção nesse dado estatístico aqui do doutor José Trotti Neto, que é cardiologista. A terceira maior causa de mortes, então, é... qual é a causa da terceira maior... Relacionada ao uso de medicamentos de forma indiscriminada. O uso de medicamentos de forma indiscriminada. Tanto você que está se automedicando ou até mesmo aquele profissional que medicou de forma errada, né? São seres humanos, né? Então os dois lados podem acontecer. Então a terceira maior causa de mortes é a medicamentação, né? Exatamente. E a gente, quando vai passar uma medicação para a pessoa, a gente tem que ter consciência dos potenciais efeitos colaterais. Muitas vezes a gente tem que orientar os nossos pacientes para esses potenciais efeitos colaterais que possam vir a aparecer. E sempre que a gente vai tratar um paciente, a gente avalia risco e benefício. Então, assim, ele vai ter um risco pequeno de ter algum efeito colateral? Pode ser, mas ele vai ter um benefício muito grande com aquela medicação? Então a gente acaba usando. Quando a gente percebe que o risco da medicação passa a ser maior do que o benefício, então a gente tem que travar, frear e avaliar muito bem se tem indicação de usar esse medicamento. Agora, doutor José Trotti, os seus colegas ou parte dos seus colegas ou parte dos médicos, quando vai abordar o assunto efeito colateral, já até orienta o paciente, não leia a bula. Porque se você ler a bula, você não vai tomar esse medicamento. E logicamente aquele paciente que já é sugestivo, porque se ele vai no médico ele já está com algum problema. Então o psicológico dele, a mente dele já não está 100%. Ele lê a bula, que normalmente é metade de uma bíblia. Vê ali os efeitos colaterais, ele se assusta. Então, como que eu vou achar esse ponto de equilíbrio? Porque até o próprio médico fala, não leia a bula. Não, e esses efeitos colaterais aí, acontece aí 1% das pessoas que tomam, é um número pequeno. Mas se é 1% de cada 100 pessoas que tomam, um já está com problema, né? Como é que você avalia essa situação? É, realmente é o que você falou. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Porque assim, o paciente precisa ser informado de potenciais efeitos colaterais. Vou dar um exemplo bem simples, né? Na minha área de cardiologia, para tratamento de hipertensão, existe uma medicação que é um IECA, né? Que é os medicamentos inibidores da enzima conversora, do angiotensinogênio, e ele pode causar tosse, seca. Então, por exemplo, na Lapril, o Captopril, que é um medicamento muito utilizado na prática clínica, tem inclusive na rede de saúde, né? É uma medicação que pode causar tosse. Então, é o mínimo que você pode falar para o paciente, olha, se começar a ter tosse, frequente, seca, sem uma causa aparente, pode ser efeito colateral na medicação. Então, é uma coisa simples. Não é que a gente vai falar para o paciente ler a bula toda, ficar prestando atenção em todos os efeitos colaterais que estão lá. Porque também existe o outro lado, aquele paciente que é neurótico, qualquer coisinha que está escrito lá, então ele não vai tomar medicamento nenhum. Também não é isso que a gente está propondo aqui. A gente está propondo informação, conhecimento. As pessoas têm que ter uma noção mínima de potenciais efeitos colaterais, até graves, de medicamentos que as pessoas usam no dia a dia, como se não tivesse risco nenhum. Então, tem que ter esse equilíbrio, sim, de informar, mas sem deixar a pessoa neurótica também. Bom, eu vou focar aqui nesse exemplo de remédio para controlar a pressão alta, né? A famosa hipertensão, no caso. Esse mais famoso aí, que é o captopril, né? Que é distribuído até em postos de saúde e a maioria dos familiares sempre tem lá um que está tomando captopril, né? Que já faz parte aí meio da cultura brasileira. Você disse que esse medicamento, ele pode causar a tosse seca. Toda essa família de medicamentos, o efeito colateral básico seria a tosse seca? Por que que eu estou te perguntando isso? Ah, um outro não vai causar a tosse. E para aquela pessoa, mesmo tomando aquele medicamento que no meu pai causou a tosse, no meu tio não vai causar a tosse. Explica um pouco mais dessa diferenciação entre princípios ativos e pessoas, perfis de pessoas. Com relação aos medicamentos, o captopril é o mais tradicional dos iecas, né? Mas hoje existem novos iecas, mais modernos, que dá menos tosse. Então, se for possível para passar um desses mais modernos, menos efeitos colaterais. Por outro lado, o efeito colateral tosse, no caso do ieca, é um efeito colateral baixo mesmo. Agora, não é que você não vai prescrever porque ele causa tosse. A gente vai observar, porque tem paciente que usa, normalmente, não tem nenhum tipo de efeito colateral, nem tosse, nem nada. Então, aí você vai utilizar porque ele tem os seus benefícios, né? Então, eventualmente, se o paciente aparecer com esse sintoma, a gente tem que avaliar. Pode ser por conta disso? Então, a gente vai considerar de trocar, usar um outro medicamento para controlar, né? Um outro exemplo básico, por exemplo, a metformina, que é muito utilizada para tratar a síndrome metabólica, diabetes, pré-diabetes. Ela é um medicamento muito interessante, muito eficaz, que tem muitos benefícios a longo prazo, porém, um efeito colateral que acaba limitando o seu uso é efeito de náusea, diarreia, enjoo. E aí, isso é um limitante. Então, o paciente também, a gente tem que informar. Olha, se começar a ter enjoo, náusea, alguma coisa, vômito, diarreia, então, pode ser por conta dessa medicação, a gente vai ter que trocar. Então, depende do paciente. A gente, na maioria das vezes, a gente usa, mas informando o paciente de eventuais riscos de, se tiver, voltar para a gente, para a gente poder corrigir.